Uma canção pra falar de amor De quem sentiu de verdade dor Que padeceu na cruz e entregou Perdoou meus pecados e me salvou Todos conhecem o dono desse amor Que com suas mãos o mar ele acalmou E com misericórdia doentes curou E muitos cativos também libertou E pela sua graça seu sangue derramou Foi por amor que ele se fez ral E com seu sacrifício rasgou-se o véu E separava o homem de Deus E acesso livre seu sangue nos deu Ele conhece o ser humano como ninguém Deixou seu trono e veio ao mundo pra que eu fosse alguém Alguém que chora, sacrifica e passa pela prova Mas no final ele garante a nossa vitória Uma canção pra falar de amor De quem sentiu de verdade dor Que padeceu na cruz e entregou Perdoou meus pecados e me salvou Todos conhecem o dono desse amor Que com suas mãos o mar ele acalmou E com misericórdia doentes curou E muitos cativos também libertou E pela sua graça seu sangue derramou Foi Jesus, foi Jesus Foi por amor que ele se fez ral E com seu sacrifício rasgou-se o véu Que separava o homem de Deus E acesso livre seu sangue nos deu Ele conhece o ser humano como ninguém Deixou seu trono e veio ao mundo pra que eu fosse alguém Alguém que chora, sacrifica e passa pela prova Mas no final ele garante a nossa vitória Ele conhece o ser humano como ninguém Ele conhece o ser humano como ninguém Ele conhece o ser humano como ninguém Deixou seu trono e veio ao mundo pra que eu fosse alguém Alguém que chora, sacrifica e passa pela prova Mas no final ele garante a nossa vitória Vitória, vitória Vitória, vitória Como no terceiro dia Como no terceiro dia ele ressuscitou Em Cristo, em Cristo Ele deu a sua vida em sacrifício por mim Vitória, vitória Como no terceiro dia ele ressuscitou Em Cristo, em Cristo Em Cristo, em Cristo Em Cristo, em Cristo Ele deu a sua vida em sacrifício por mim Vitória, vitória Como no terceiro dia ele ressuscitou Em Cristo, em Cristo Ele deu a sua vida em sacrifício por mim Ele deu a sua vida em sacrifício por mim Ele deu a sua vida em sacrifício por mim Ele deu a sua vida em sacrifício por mim Heää ... Em Cristo, em Cristo ação